E aí galera, Mirable aqui, bem-vindos a mais um vídeo da série de GTA e World. Beleza, agora eu vou fazer uma outra missão do Tempany, da Crash na Hell e... Bora ver o que acontece, né? Vamos lá, e... Gray and Ports. Vendas, pelo jeito. Cadê o carro de polícia dele que eu sempre roubava? Merda. Banshee, esse carro, velho. Isso, estaciona. Não me dê nem o trabalho de te tirar do carro. Obrigado, moça que parece a Oprah. Adeus. Adeus no seu carro fodão, que você nem tá ligada, porque... Sei lá. Mas beleza. Eu nem vi pra onde eu tinha que ir, velho. Mas beleza, bora lá, né? Fazer o que? Mano, esse carro é rápido, beleza. Ué. E... Saca só, minhas incríveis habilidades de dirigir na contramão. Olha só que foda, beleza. E se você não lembra, no último episódio eu tinha aberto os territórios, a conquista de territórios. Aquela missão Doberman e tal. E agora eu posso conquistar territórios por Los Santos. Mas se você é novo no GTA, se você tá jogando ainda e você acabou de ver esse vídeo, não conquiste territórios ainda. Por quê? Você vai saber depois. Mas siga só o meu conselho. O que você tá fazendo aí, ô tio russo? O que você tá fazendo aí, ô tio russo? Beleza. Morre, morre. Ai, caceta. Explode. Nossa, velho. Ah não, policial não. Polícia não. Polícia não. Merda. Headshot. Idiota. Beleza. Corre igual a um retardado agora. Pega as armas que der. Nossa, matei todos. Num tiro só, velho. Beleza. Tem colete aqui por algum motivo estranho. Eu vou mostrar um negócio que eu sempre fazia e tipo, mó da hora. Dá pra você subir aqui. Tipo, mó tranquilo. Aqui não dá, mas beleza. Depois você tipo, desce uma loja de boa, desce aqui também. Eu sempre achei isso muito da hora. Mas beleza. Para abrir você simplesmente atira no bagulho eletrônico. Porque lá, eu acho que faz muito sentido. Você atira no bagulho eletrônico e abre. Na hora, assim. E eu tô na pistolinha e o cara tá na SMG, velho. Agora consegue. Ô, caralho. Ai, não, mano. Beleza. Pá. Se você tem dificuldade em passar missões assim, é só ficar de olho na taxa de tiros dos caras. Por exemplo. Ele vai aparecer aqui agora. Um pouquinho antes dele começar a atirar, você já mete o cu nele, velho. Mete tudo, né? Mete as balas, bola. Enfia a cara. Tem um cara aqui, se você não viu. E quando alguém roda, rola assim no chão, você consegue acertar. Mas quando você rola, não. Por exemplo, se eu passar aqui rolando, ó. Nada. Pegar a vida aqui. E dar uma atiradinha ali no dinamite. Dinamite. Não é bem dinamite, é só explosivo. Mas beleza. Vamos fingir que você é dinamite. Isso aqui não é, você pode atirar tranquilamente. E... Tá. Hahaha. Beleza. Tem várias coisas, várias estratégias que você pode fazer nesta missão. Uma interessante, que é mais fácil do que ir por aquele caminho todo sujo lá. É você... Dá pra fazer isso aqui? É. Você pode vir aqui, dar uma agachadinha aí. Ir atirando aonde você conseguir encontrar. Outra estratégia é você vir aqui, dar um pulinho e... Cara, eu já tinha um cara aqui, mas beleza. Ali, ó. Sabia. Meus instintos de GTA não falam. Morreu. Beleza. Cara, eu não acredito que eu acertei o tiro no cara. Beleza. Não é difícil isso aí. Relaxa, se você ficou preso. Relaxa, que é facinho. Tem um tio aqui, ó. Tem dois tis aqui, ó. Tis? Nossa, o plural de tio é tis. Tis. Caralho, eu nem sei como se escreve. Tem um tio ali, ó. Tem um tio. Tem tis ali. AK-47 chega. Chega que eu sei, maluco. É, eu tô tentando mirar, cara. Relaxa. Porra, não morreu. Achei que tinha sido red. Agora foi red. Beleza. Eu acho que agora dá pra ir quase tranquilamente. Não, não dá. Tem mais uma nova. Aí você vai na raça mesmo, velho. Aí você vai na putaria. Beleza. Mas eu suspeito que dava pra subir em algum lugar aqui. Mas beleza. Ah, por aqui. Mas você não vai ser babaca o suficiente fazer isso. Você também poderia dar simplesmente um tiro naquele barril ali. Só que eu não vi porque eu atirei de todos os cantos possíveis, menos no barril. Porque beleza, né? Porque fazer o quê? Tem um jeito de subir aqui também que eu suponho que tenha alguém aqui em cima. Não, não teve. Não tem. Dá pra atirar ali também, tranquilamente. Bang. E agora... Eu só dou uma dica pra vocês. Rushem igual capeta. Só corre. Só corre. Só corre e mata esse tio. Corre e mata esse tio. Que por algum motivo ele não morre. Ah, ele morre. Só corre e ataca esse tio. Ué, ele voltou. Tenta dar headshot, porque headshot arranca mais. E magicamente as pessoas que estavam atirando em você viraram fantasmas. Fantasmas. Olha só que lindo, cara. Que delícia, cara. Fantasmas. Beleza. Eu vou procurar outra missão e já volto. Beleza. Vamos para o Big Smoke. Pois é. Acho que é a primeira missão que eu faço dele. Opa, e aí? Cuidei lá dos bag... Opa. Filho da puta. Beleza. Vamos lá para a missão do Big Smoke. E carro. Sempre as primeiras missões de certa pessoa é dirigir, cara. Não adianta. Vai para o Encontro, se você precisar de uma arma, vai para o M... Não, eu tenho arma para caralho. Eu tenho até granada, velho, se precisar. Beleza, vamos lá, né? E dá uma viradinha aqui, ó. Mano, esse daqui já é meu atalho marca registrada, velho. É incrível. Esse atalho é simplesmente o bagulho, velho. É a sensação do momento. Vamos lá. Eu não sei o que o Big Smoke quer, porque é gordo. Ele quer comida. Ou preconceito. Eu já disse em algum lugar, assim, em algum episódio, que eu não posso falar mal de gordo. E eu não expliquei porquê e eu não vou explicar porquê também. Mas beleza. Ih. Tem um tio correndo. Ih, por que eu estou ali esperando? Agora estou correndo. Beleza, o Big Smoke está lá junto. Beleza, vamos lá. Corre, gordo. Corre, gordo. Esmagrece, gordo. Emagrece, gordo. Ih, o filho da puta cansou já. Fazer o ok, né? A vida de gordo. Normal. Opa. Eu acho que eu tenho que catar aquele cara, velho. Será que eu cato uma granada? Deixa eu ver. Não, eu mato esses dois só na granada. Corre, 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 que eu vou catar aquele cara. Bam! Nossa, era só para matar um cara. Não, não, caralho! Nossa, polícia infinita. Eu provoquei uma guerra de gangue? Eu provoquei uma guerra de gangue? What? Eu não provoquei uma guerra... Quer saber? Eu vou cuidar dessa guerra de gangue. Pelo menos dessa vez, assim, né? Vamos lá. Tomara que eu não morra. Aqui, morrer é ruim? Lógico. Morrer é horrível. Morre. Tranquilo. Morre. Tranquilo também. E ali. Beleza, vamos lá, né? Mete pau, mete pau. Os caras têm arma foda agora. Os caras não veem no pau mais. Aí, 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 aí. Beleza. Sobrevivei à primeira onda. Cadê meu colete? Viados. Colete que é bom. Vocês não dão, né? Ah, tem vida. Não, vida eu não quero. Quero colete. Eu sou... Pega aí. E pega... Ah, ali tem colete agora. What? Os caras fugindo. Tudo fugindo. Tudo fugindo. Beleza, eu tenho mais uma agora. Espera que eu acerte, por favor. Ah, sobrou um. Beleza, sobrou um. Legal. Morre, 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 morre. Morre, morre. Nossa, velho, três caras. Não, pera. Não, pera. Oh! Oh, mais que o ataporra. Mano, os caras têm AK-47, mano. Que? Bom, beleza. Deixa eu ver o episódio por aqui, galera. Valeu. Clique no gostei se você gostou, etc. Eu vou fugir dos caras. E é isso. Tem mais vídeos no canal, beleza? De GTA. É só clicar na lista de reprodução. E... Falows. Tchau.